Hoje eu vou te apresentar um jogo de fazendinha que ele foi lançado e tá sendo desenvolvido desde 2018, ou seja, ele vem progredindo, melhorando e é um jogo muito forte no nosso cenário. Fica tranquilo que o jogo é gratuito e tá disponível tanto pra quem é do mobile, Android e iOS, quanto pra rapaziada do PC. Vamos lá pro vídeo que esse vídeo tá sensacional. Oi família, pra quem não me conhece, eu sou o Clem, é um enorme prazer te conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal pra mais um videozinho daqueles que vocês gostam. Muita gente também pergunta qual rede roda o jogo, já vou adiantar pra você. No começo falei, um jogo de fazendinha gratuito, tanto pra PC quanto pra celular e o jogo vai rodar na rede da Polygon, beleza? Vamos conhecer hoje o Crypto Bytes, vamos dar uma olhada geral aqui no site e eu vou te mostrar alguns dos videozinhos que vocês podem ter uma noção básica do jogo e vou até mostrar dentro do jogo também. Aqui de cara temos um trailerzinho, você pode clicar e assistir. Descendo a gente tem informações que o jogo vai rodar tanto pra Apple Store, Google Play ou online, na versão web você pode jogar também assim, beleza? Não precisa nem de baixar. Aqui você vai desenvolver sua fazenda, você vai tomar o papel de um fazendeiro e o jogo ele vem crescendo muito. Olha os números do jogo, mais de 800 mil pessoas já passaram aqui no jogo, aqui o total de transferência, o total de valor do ativo, beleza? Então tem muito, muito mesmo a agregar e vem crescendo cada vez mais. Como eu falei pra vocês, o jogo tá sendo desenvolvido, ele foi lançado em 2018 e eles trouxeram esse modelo aí de Crypto Depois um pouquinho, foram ajeitando uma coisa aqui, outra aqui e o jogo tá muito sustentável. A rapaziada que me apresentou esse jogo pediu pra eu falar sobre, falou que já tá jogando o jogo há bastante tempo, tá conseguindo ganhar uma graninha com o jogo em alguns eventos também que ocorrem, enfim. Tá realmente pagando há muito tempo, então eu resolvi aqui trazer esse vidinho pra vocês. Descendo aqui, como eu traduzi, o site tá dando meio que uma trollada aqui nas coisas, mas descendo tem equipe, descendo tem a fazenda, lá no final do site a gente tem alguns videozinhos também e também as redes sociais do projeto pra finalizar. Esse vídeo vai ser um vídeo de apresentação, caso você queira ir mais a fundo, você pode ler aqui o white paper, você pode pesquisar nas redes sociais ou você pode ir por conta própria pesquisar no YouTube, ver se tem mais vídeos sobre falando e assim você tá tirando proveito de outros criadores de conteúdo também. Como é um jogo de fazenda, melhor do que eu ficar falando aqui é eu mostrar pra vocês de fato o jogo, beleza? Eu vou mostrar aqui uma parte como é que você vai plantar e colher algumas frutas. Vocês podem ver aí que ele tem um pouquinho de milho e algumas coisinhas assim, ó. Ele pega a semente, planta lá o milho, depois ele pode vir colhendo. A parte de você regar o milho, tratar dele, colocar um fertilizante, tem tudo, tudo, tudo que realmente o agricultor precisa fazer pra cultivar a sua hortinha, sua fazenda e assim sucessivamente. O jogo tem um sistema tanto de fazendinha, quanto você pescar, quanto você cuidar de animais, quanto você sair pra explorar algumas regiões ali e tentar pegar recurso, é bem completo mesmo. Até mesmo você pode comprar um trator pra cuidar melhor da sua horta, caso você já tenha uma fazenda, você pode comprar um tratorzinho pra vir limpando com mais facilidade e assim sucessivamente. E esses itens que vocês constroem e também pegam ali dentro do jogo, você pode vendê-los. Agora um trailerzinho aqui mostrando um pouquinho de como cuidar dos seus animais. Você vai ter ali, por exemplo, um estábulo, acho que é esse o nome onde ficam os cavalos, vai ter o galinheiro, vai ter os lugazinhos. Porém, além de você cuidar e alimentar esses animais, vocês também vão ter que deixar ele um pouco feliz. Vocês vão ter que de fato cuidar, dar um banho, fazer de tudo com o seu bichinho ali, pra que assim ele fique sempre bem de saúde e consiga produzir mais material pra você. Essa parte é a parte mais simples, acredito eu, que é de você alimentar os seus bichinhos. Você vai lá na comidinha de cada um, clica caso você tenha o alimento, você coloca o alimento certinho, beleza? A vaca vai comer isso, a galinha vai comer aquilo, tudo, tudo certinho, uma parte bem simples. E lá em cima você vai vendo que conforme você vai jogando, vai aumentando os USDT que você ganha, o dinheirinho do jogo, vamos chamar assim, beleza? Aqui em cima vocês conseguem ver, o dinheirinho vai aumentando cada vez que ele vai fazendo alguma coisinha aqui no jogo e assim vai progredindo e também, claro, ganhando dinheiro. Nesse trailer dá pra gente ter uma noção básica de como é uma horta, mais ou menos uma fazenda bem grande com as coisinhas ali e uma base do que tem dentro do jogo. Mas cara, é muito completo, tem de fato uma cidade onde você vai ter que cultivar, cuidar, progredir com ela ali em si, beleza? Mas o jogo parece estar filé, você pode ver ali que você vai plantando, por exemplo, plantei tanto de milho, eu posso colocar lá no marketplace, vender ou posso utilizar o meu favor pra ficar progredindo no jogo, ficando mais forte, aumentando minha fazenda, aumentando o meu ganho ali também diário no jogo e etc, beleza? O jogo está muito filé e tem muita coisa pra fazer, não dá pra falar em um vídeo só. E eu tô muito feliz com a rapaziada que me passou essa dica aqui e claro né rapaziada, eu não fui a fundo ainda, quem me conhece mais pessoalmente, eu tô lá no grupo do Telegram, sabe porque que eu tô um pouco corrido, que eu não tô tendo muito tempo, mas tô me esforçando aqui pra trazer o vídeo pra vocês. Nessa parte mostra ele pegando o token ali, vendo o valor do token e podendo trocar de fato a quantidade de token que ele fez por dinheiro. E essa parte eu achei muito interessante que é a parte dele pescando, ele escolhe ali aonde ele vai, lança o anzolzinho dele ali e pega o peixinho, esse peixinho você vai ter várias utilidades dentro do jogo, claro, pra alimentação, você pode vendê-lo também e assim sucessivamente. É muito completo esse joguinho. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do Crypto Byte? É um jogo bem completo na minha opinião, é gratuito, dá pra jogar, jogos de fazenda geralmente a gente se diverte, não só joga pra ganhar, porque é tranquilo, é calmo, é gostoso. E se vocês gostaram desse estilo de jogo, tem outros jogos de fazenda também que já tá um tempo rodando, pagando e tudo mais, que eu posso separar e trazer aqui pra vocês, ou até fazer um top 5 vídeos só de fazendinha, caso seja do seu interesse. Se for, deixa aqui no comentário pra eu saber se vocês querem ir pra eu separar esses videozinhos pra tá fazendo aqui pra galera. E como eu falei pra vocês, já dá pra vocês jogarem aí no seu navegador e quando você for iniciar no jogo, você vai passar por um tutorial assim como eu tô aqui no tutorial. Ele vai mandar eu colher um pouquinho de milho ali, eu vou pegar a foice, vou passar aqui no milho, vou colhendo e assim vai, beleza? Ele vai lá, tem toda a animação dele indo também. Eu só não achei por enquanto a opção de eu colocar a tela cheia aqui, mas acredito que é porque eu estou no tutorial, então muita coisa ainda eu não liberei, beleza? Claro que eu vou progredindo, vou avançando e assim eu vou passando mais informações pra vocês. Eu gostei bastante, possivelmente vou tá jogando também com vocês, porque eu gostei do estilo do jogo, gostei da mecânica, achei bem evoluído o jogo. E como é um jogo já antigo, a gente tem um pouco mais de confiança em tá jogando, se divertindo e claro, tirando um lucrozinho ali também. Mas tem muita coisa pra vocês fazerem dentro do projeto, pode ficar tranquilo. Como isso aqui, por exemplo, um sistema de abastecimento de água, no qual eu vou ter que evoluí-lo pra claro, ter sempre água suficiente pra minha plantação e pros meus bichinhos aqui não passarem sede, demorou? Então você tem que evoluir isso aqui, esse sistema de tratamento, você tem que deixar ele sempre em dia pra não faltar o básico que é a água, né rapaziada? A água você vai usar pra praticamente tudo, você vai aqui tanto molhar suas plantinhas quanto cuidar dos seus animais, não sei se o personagem também fica com sede. E eu achei muito legal essa mecânica do personagem ter que ir lá, ele não vai meio que automático, sabe? Ah, clicou aqui, pronto, fez o negócio. Não, ele vai lá, tem toda a animação, você tem que esperar e com isso deixa um negócio mais real, deixa um RPzinho aqui, vamos dizer assim, beleza? Você se sente de fato dentro do jogo, você se sente jogando, plantando, cultivando, tendo uma vida de um fazendeiro ali. Eu achei o gráfico muito bonitinho, agora vou alimentar aqui meu carneirinho. Eu achei o gráfico muito bonito nesse estilo meio cartunizado, com as cores bem viva, bastante saturação, gostei demais do jogo até aqui. Agora vamos aqui alimentar o cavalo, beleza? Deixa eu pegar aqui, já tem a comida, ele mostra lá em cima qual é o tipo de comida, e claro, sempre que você for fazer alguma coisa com os seus bichos, você vai ganhar alguma recompensa por isso também. O jogo aqui, por enquanto, tá em inglês, eu não achei a opção ainda de trocar, não sei se tem a opção de trocar, né? Mas a gente vai procurando quando sair um pouco do tutorial. Pronto, tô indo lá alimentar o cavalinho, agora é só aguardar ele colocar a comida no pote dele ali. E pronto, já colocou, deu um joinha, e assim vai liberando outras coisinhas pra gente tá fazendo. E tá vendo lá, ó? Sempre que você faz alguma coisa, você também ganha alguma coisa, e você vai sempre tá ganhando o token do projeto, que é o CBX. E esse token você já pode comprar outras coisas, vender por ele, fazer várias e várias coisinhas dentro do jogo, e claro, é assim que você vai tá ganhando dinheiro. Bom família, esse vídeo foi um vídeo de apresentação, se você conhece o Crypto Byte, já jogou, joga, sabe de mais informações, e pode ajudar a comunidade, pode agregar conhecimento, deixa aqui no comentário que vai ser incrível pra tá tornando o jogo e a possibilidade da gente ganhar dinheiro junto mais fácil pras pessoas que ainda não conhecem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece não, deixa um likezinho aqui que é muito importante pra tá ajudando esse vídeo, divulgando um pouco mais também pra mais pessoas conhecerem o jogo. Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus que é a base de tudo, a gente se encontra no próximo vídeo, valeu, falou e fui!